As coisas tão passando mais depressa O ponteiro marca 120 O tempo diminui As árvores passam como vultos A vida passa, o tempo passa Estou a 130 As imagens se confundem Estou fugindo de mim mesmo Fugindo do passado Do meu mundo assombrado De tristeza De incerteza Estou a 140 Fugindo de você Eu vou Sigo O vento afasta um alarme E começa a rolar no meu rosto Estou a 160 Vou acender os faróis Já é noite Agora São as luzes que passam por mim Sinto um vazio imenso Estou só na escuridão A 180 Estou fugindo de você Eu vou Eu vou Sem saber pra onde Nem quando vou parar Não Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Pra não saber voltar As vezes Eu sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não 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 sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim O ponteiro O ponteiro agora marca 190 Por um momento tive a sensação de ter você ao meu lado O banco está vazio Estou só Estou só A 200 por hora Vou parar de pensar em você Eu vou prestar atenção na estrada Vou sem saber pra onde Nem quando vou parar Não 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 deixo marcas no caminho Pra não saber voltar As vezes As vezes Sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não 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 Eu Vou Voando pela vida Sem querer chegar Nada Nada vai mudar meu rumo Nem me fazer voltar